A Prefeitura de Maringá está realizando um novo concurso público para o cargo de agente de comunidade de saúde e a oportunidade é muito, muito boa. Quero passar para você aqui nesse vídeo todas as informações essenciais sobre esse edital, sobre esse concurso e como, né? A maneira como você pode fazer para que você consiga uma dessas vagas, tá? Já te falo para você o porquê que vai chamar mais gente do que isso, algumas ideias, planos de estudos para que você consiga fazer uma boa prova. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que vou ser rápido, objetivo porém, sem deixar de ser completo em relação às informações essenciais sobre esse certame público, tá? Então vamos lá. São 35 vagas para agente de comunidade de saúde, tá? Mas atenção, agente de comunidade de saúde tem algumas regras muito específicas em relação ao cargo, tá? Este concurso público para agente de comunidade de saúde tem que ser, é especificamente para quem mora na cidade de Maringá. de outras cidades não podem fazer para este concurso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A concorrência é muito mais pequena, tá? Vai ser menor, com certeza. Então, é uma boa oportunidade, tá? Este é o primeiro ponto. Segundo, na hora de você se inscrever, atente-se para você se inscrever na localidade onde você mora, tá? Por quê? Na hora de dividir, né? Esses 35 vagas, elas são divididas conforme a área de atuação, tá? E então, cada bairro, cada região tem uma vaga pelo menos específica ali, algum critériozinho ali específico. Então, é ali que você tem que se inscrever, tá? Se você se inscrever em outra região, que às vezes você gosta mais, enfim, vai acabar dando problema. Então, se inscreva na região aonde você mora. Combinado? Ah, como que eu vejo ali as ruas certinho? É aqui que eu quero passar para você. Por quê? As inscrições são previstas até o dia 8 de fevereiro e a prova para o dia 17 de março. Dá tempo de você estudar sim, tá? Fica tranquilo que dá. Então, vamos lá. Para você se inscrever, você tem que acessar o site da banca, né? Que é a Banca Fawel. Ali, você tem acesso à inscrição, ao edital certinho, né? Para você ver as ruas, tudo que eu, conforme mencionei para você anteriormente. E para você ter acesso a ele, eu vou deixar aqui na descrição o link do site da Banca Fawel, tá? Ali você consegue ver todas as informações que eu mencionei anteriormente para você. Beleza? Deixei bem mastigadinho. Atenção aí no prazo para você se inscrever, porque já está finalizando. Então, tem que focar aí bastante. Tem que aproveitar o máximo de tempo possível aqui, porque a oportunidade é muito boa. E por que vai chamar mais gente do que isso, Gustavo? Já explico. Vai ter teste de aptidão física, tá? São três critérios. Uma delas é corrida, outras ali de flexão. Não vou lembrar agora certinho. Mas uma tem corrida de 12 minutos, tá? Mas são três critérios de teste de aptidão física. Muita gente vai deixar de fazer por causa desse teste. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Porque, olha só. Vão ser chamadas para cada área de atuação 17 pessoas. Ou seja, vai chamar muita, muita gente, tá? E o teste de aptidão física não está complexo. Ele quer saber se você tem pelo menos o mínimo de condicionamento possível, tá? Então, vamos lá. Eu deixei para você aqui no link na descrição do site, né? E do edital. Ali no edital tem todas as regras para você poder fazer os critérios para fazer o teste de aptidão física, né? O TAF. Você vai pegar esses critérios do TAF e vai começar a fazer uma atividade física. Às vezes você já está parado mesmo. Então, ali você vai ter a oportunidade de poder fazer uma atividade física. E vai juntar, né? Vai te ajudar aqui também nos estudos. Porque é comprovado cientificamente, né? Que fazer uma atividade física melhora aqui na parte do conhecimento, na parte de memorização do que aprende. Então, a minha recomendação do TAF é o seguinte. Não deixe para fazer depois da prova do dia 17 de março. Já comece. Não precisa começar já exatamente nos critérios que estão ali descritos no edital. Mas comece devagar, tá? Já comece já a se mexer. Para que quando você chegar à medida do tempo, passando o mês de fevereiro, passando o mês de março, você já tenha um bom condicionamento, tá? E aí você já vai fazer um bem para a sua saúde, vai fazer um bem para a sua memorização dos seus estudos e vai conseguir ser classificado aqui para essa prova. Por quê? O TAF tem aqui dois critérios. Mais uma, porque você tem que atingir o mínimo para ser eliminado ou classificado. Mas, além disso, ele também tem pontuação. Essa pontuação, ela vai ser agregada com o total da prova objetiva, tá? Então, ela é eliminatória e classificatória também. Beleza? Vamos agora para a parte da prova objetiva, né? Porque para você poder fazer o TAF, você precisa ser aprovado na prova objetiva, tá? E aqui ela tem regras muito específicas também em relação à prova objetiva, mas que são muito fáceis de serem entendidas, tá? Primeiro, língua portuguesa são cinco questões. Matemática, cinco questões. Informática, cinco questões. Essas três matérias têm peso dois, tá? Então, se você acertar uma questão de português, vai valer dois pontos. Se você acertar duas questões de matemática, são quatro pontos. E vai somando, beleza? Só que as específicas, olha só, são 25 questões específicas. E o peso delas é de 2,80, tá? Então, ela tem um peso maior do que as outras matérias e tem 25 questões em comparativo com 15 questões da prova, da parte de conhecimentos gerais. De 40 questões, é mais da metade da prova de específicas. E aqui que eu quero passar para você é uma ideia, tá? Eu montei para você o material de acordo com o seu edital na parte das específicas. Esse material, ele tem teoria e tem questões, tá? Esse material, ele custa 30 reais, tá? Um PDF bem mastigadinho para você, com uma coisa que eu devo deixar o mais objetivo possível por causa do tempo da prova. Então, vale muito a pena que você pegar esse material. Ele já ajudou outros alunos a serem aprovados também. Então, com certeza que é uma boa oportunidade, tá? Este material, para você ter acesso a ele, eu tenho meu e-mail, meu WhatsApp que estão na descrição aqui para você acessar. Eu explico para você como que você pode fazer aqui para adquirir esse material. E eu mando para você o mais rápido possível. Nos comentários também está o link para acessar o WhatsApp, é sim como que também está na descrição. Ali você clica no link, já direciona, já conversa de uma maneira rápida. Enfim, tento agilizar, você não precisa ficar adicionando número, nem nada. E com certeza você vai, ali eu tento responder o mais rápido possível para você, beleza? Mando para você também um banco de questões de português, matemática e informática. Claro, são um banco de questões gerais. Você vai ter que filtrar conforme os assuntos do seu conteúdo programático. Por quê? O que está mastigadinho, bonitinho, é a parte das específicas, tá? Mas esse banco de questões também vai te dar um norte bem bacana, tá? Desse curso de matemática que eu mando, ele te ajuda a sair do zero para você ter dificuldade em matemática. Então vale muito a pena e todos estão inclusos como um brinde no valor aqui de R$30,00 para você. Combinado? Passei para você aqui o norte, passei para você aqui nas específicas que a parte mais problemática, você vai ter um material mastigado. Tudo depende agora de você para você pegar aqui firme nos estudos e conseguir ser aprovado, tá? Como disse, vai chamar muito mais gente do que isso. Então a oportunidade é muito boa. A banca é uma banca bem bacana até porque ela é da fundação da própria UEL, né? UEL de Londrina, gente. A gente está falando de uma das maiores faculdades do Brasil. Então é com certeza uma boa oportunidade, tá? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, comente aqui que eu vou ter o prazer em te responder, tá? Muito obrigado pela atenção. Nossa, gente, eu gosto de Maringá. Eu quero visitar logo, logo Maringá em breve, tá? É bem bacana a cidade. Então estou feliz de falar aqui e conversar com vocês em relação a este sertane público. Então vamos lá, gente. Pega firme nos estudos que vale com certeza muito a pena, tá? Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.